É um grande prazer estar aqui novamente a todos os colegas. Como já disseram, vou falar sobre há muitas ameaças e conflitos através do continente. Eu vou ter uma perspectiva um pouco diferente do ano passado. Não vou falar tanto sobre os conflitos que estão a ocorrer. Os conflitos são bastante consistentes através do continente. A África tende a ter entre 500 e 600 eventos por semana, muitas vezes situados em áreas problemáticas, chaves. Isso tem ocorrido já há 20 anos, e o conflito em África e no continente tem sido consistente. Mas o que podemos aprender dos padrões desses pontos de dados? Muitos dos padrões de conflito que eu observei no meu trabalho e também na coleta desses dados ao longo de 20 anos é que o conflito é geral, variado, e muitas vezes servem os interesses de certos grupos. Ao longo desse tempo e ao estudar milhares de eventos, nós concluímos que os padrões não correspondem sempre a fenômenos como o clima, ou pobreza, ou nem a má governação. São resultados, muitas vezes, da concorrência política que impulsiona o conflito, o conflito que surge, então, dessa concorrência para o poder. Então, quando verificamos estados que estão envolvidos em vários conflitos africanos, não porque eles querem apoiar um grupo ou outro, mas porque eles querem um resultado preferido devido aos seus próprios interesses. O grupo em si, que talvez estejam a apoiar, ajuda, mas não determina, não define os seus interesses. Grupos ex-elites respondem a um mercado de violência. Muitos estão a falar dessa noção do mercado político de violência. O que quer dizer isso? Eu vou explicar, mas eu queria frisar que o que temos observado em muitos países é que o conflito não é uma desintegração de governos, não são estados frágeis, mas é uma característica de muitos governos e países. Assim, podemos melhor prever onde vamos ver a violência e como vai se manifestar. Aqui temos uma ideia na qual estamos a trabalhar, uma noção do mercado de violência, o negócio da guerra. Como eu queria analisar isso, algumas vezes falamos da violência em termos de quem está envolvido, o recrutamento daqueles que estão envolvidos nele. Mas o custo da violência por unidade é uma das melhores maneiras de entender o fenômeno. Esse novo tipo, eu digo, do que eu chamo de mercado da violência, os custos de mão de obra, é barato, os indivíduos podem ir de um local para o outro facilmente. A maneira mais comum de conflito é de milícias, não de grupos de surgentes e, em parte, associados à unidade de segurança do Estado. E essas milícias têm se proliferado e o conflito que surge dessas entidades, dessas organizações, desses grupos, é o emprego informal, como um mercado de mão de obra. O que quer dizer isso? Quando imaginamos iniciativas para lidar com o conflito e o fogo for o mercado de violência, pensamos no preço, do custo da violência. Mas, realmente, o que precisamos pensar são imaginações, oportunidades econômicas e as oportunidades financeiras e os incentivos que permitem que as pessoas se organizem. Organizam os jovens nesse mercado e incentivam esses jovens a participarem da violência. E há muito financiamento através de contrabando, financiamento, e um organizador eficaz. Isso que queremos dizer com o negócio da guerra. Muitas vezes, não são ideologicamente, não têm um viés ideológico, mas sim financeiro. É por isso que se observa que, em muitos casos, as milícias que estão a proliferar-se através do continente estão, em muitos casos, organizadas em grupos de criminosos organizados. E a violência política tem se tornado um crime organizado através de diversos países. Passo agora para o que eu penso que está a impulsionar tudo isso. O enfoque era, muitas vezes, a concorrência política que impulsionava esse mercado, mas as elites investem nesses conflitos, especialmente as elites que buscam autoridade e controles sobre populações ou espaços físicos, mas também infraestruturas. Essas pessoas lutam para isso, concorrem para isso. Investimentos através de violência e manobras políticas para garantir as suas estruturas de poder. Isso provoca a corrupção, mas também há estruturas de alianças bastante flexíveis, porque a violência se reproduz, porque muitas pessoas investem na violência. Aqui temos muitas elites e mudanças em termos de estruturas de poder, que contribuem para criar um investimento, para contratar alguém para impulsionar o conflito e provocar cada vez mais violência política. Então, em vez de ser uma deterioração das funções do Estado, e marginalização, vê-se como esse fenômeno se reproduz rapidamente através de vários contextos e através de muitos países, e como isso responde à política do país, em vez de entender o que precisamos entender, portanto, a política local, a política dos países. Eu queria também frisar que em todo o continente, não são níveis de cloflito, não dominam tanto quanto antes, em parte porque eliminarmos a situação, e quando tentamos ver os países mais perigosos para os civis, a Palestina, o México, para os civis, onde são os grupos mais ativos, o Mimar, baixas, a Palestina tem ultrapassado demais, a Ucrânia. Então, quando observamos onde há mais violência no mundo, há dois países, o Sudão e a Nigéria, que ocupavam o primeiro e o segundo lugar, mas há muitos outros estados africanos que têm altas taxas de violência, que são consistência, mas a situação através dos estados africanos não são únicos, não são singulares para a África, não é só a África, mas existe esse investimento no conflito que ocorre, e, de várias formas, isso demonstra que a engenharia política não vai corrigir essa situação. Uma das coisas mais importantes a considerar é os grupos armados cada vez mais numerosos. Vemos aqui nos estados africanos, mas noutros países também tem havido uma proliferação grande de grupos armados não estatais. A preocupação é que, embora esses grupos não produzam eventos violentos em grande número, comparando com anos anteriores, os grupos que estão a operar simultaneamente tendem a ter um efeito enorme na segurança das populações em si, isso cria mais violência e com mais possibilidades de serem voláteis e serem localizadas num espaço em que esse grupo tem uma agenda política, vê-se índices muito altos e a combinação dessas milícias e gangues que operam em estados africanos é realmente letal. Uma das coisas que temos feito na ACLED é verificar como podemos ter um entendimento de quantas pessoas são afetadas por, isto é, qual é a exposição das populações civis aos vários tipos de grupos violentos e armados dentro de uma área imediata. Criamos uma métrica de exposição completa. Os pontos para a África, para a África, os pontos de resumo são diferentes de outros lugares. Temos aqui quase 11% da população africana no total passou por uma exposição por forças estatais. Eles moram muito próximo do local de um evento em que as forças estatais foram organizadas e tornaram-se violentas na sua vizinhança. Em segundo lugar, com 10,1% da população foi exposta à violência por milícias. O número total de eventos é diferente. As forças estatais estão mais aglomeradas, operam mais em zonas urbanas e periurbanas. quanto às milícias, têm menos eventos, mas afetam um número semelhante de pessoas em vários novos espaços. Afetam 8% da população. Isso vai ser aglomerado com as áreas urbanas. Vemos muito daquilo que podem ser eventos ocasionais nos estados da África Austral. Há vários números de eventos altos onde operam o Al-Shabaab, por exemplo, onde estão muito ativos, por exemplo, na área do Sahel. E a população exposta à violência e aos insurgentes e rebeldes é relativamente baixa. menos de matada está exposta às milícias. Se perguntarem a alguém num Estado africano com quem eles se preocupam mais quanto à violência, eles pensam na parte operacional que são as milícias mais do que os grupos insurgentes. nós explicamos isso com um tipo de conflito que está em declínio nos Estados africanos nos últimos 20. Há outros tipos de organizações que aqui afetados 1,3 aqui a população 170 eventos por ano. vemos que os grupos de rebeldes estão aglomerados em certos países mas as milícias aumentam em alguns Estados e as milícias e os grupos de protestos são uma ameaça mais imediata. Nós tentamos não apenas compreender a quantidade de violência ou o volume de violência mas aonde hesitamos um pouco em recomendar modelos preditivos dentro dos Estados africanos. Há uma continuidade mas estou a mostrar aqui estimativas do passado o sistema aqui no Sudão expõe o que esperamos ver um aumento relativo dentro dos próximos meses isto é relativo a fevereiro vê-se uma diminuição em Darfur de fevereiro por um período de tempo curto isso dá-lhes uma ideia daquilo que podemos ver um aumento forte médio ou baixo assim em vez de mostrarmos várias estatísticas eu sublinho que podem utilizar os dados não apenas agora para compreender as variações e os padrões mas também quanto ao futuro mas não se estendam muito pelo futuro porque há uma continuidade relativa no número de eventos os grupos que organizam esses eventos ou os lugares onde as pessoas esperam ser agredidas por violência variam dentro dos estados africanos que podemos esperar para o índice de conflito eu vou parar por aqui e terei todo o prazer em responder a perguntas e o ame a a a , a